Pra quem não conseguiu ler, tá escrito assim A gente já sabia, né? A gente já meio que sabia E a gente inclusive restringiu nossos movimentos nessa última semana Desde que a gente soube, na verdade E estávamos esperando por essa mensagem, né? É, e o que a gente quer documentar aqui pra vocês É que eu sinto que está sendo muito organizado todo esse processo Desde que uma pessoa esteve em contato com uma pessoa que foi confirmada com Covid Até chegar em você e você fazer o exame E foi tudo muito rápido e a gente quer mostrar pra vocês aqui nesse vídeo O quão organizado está sendo? Mais ou menos uma semana atrás, a gente teve em contato com uma pessoa Que depois de ter os sintomas do Covid foi no hospital e fez o exame Foi tudo muito rápido, segundo ele, né? Então ele marcou o exame e fez no mesmo dia E quando recebeu o resultado positivo O hospital pediu pra que ele passasse uma lista Nossa, olha só Com o nome das pessoas e número de telefone com quem ele esteve em contato nos últimos dias E foi aí que o hospital chegou na gente Chegou na gente que estamos inclusos pra fazer o teste do Covid hoje Galera, perdoa a gente aí A gente tá fazendo o vlog hoje no celular pra ficar mais low-key, né? Que fala Mas o que aconteceu? Nosso contato foi dado pela pessoa que teve contato próximo com a gente E a gente vai fazer o teste hoje A gente tá indo pro hospital Fomos indicados pro paredão, como a gente tem brincado aqui Coisa séria, mas, né? Às vezes a gente tem que... Levar com leveza Levar com leveza Então a gente foi indicado pro paredão Então a gente vai fazer o teste hoje pra ver se tudo bem Vão demorar mais ou menos três dias E questão da quarentena... Não teve quarentena, na verdade Eles solicitaram na mensagem que a gente mostrou pra vocês Que a gente ficasse em restrição Ficasse com movimentos restritos Não fazer nada demais Tipo, encontrar com muita gente Falou que pode ir pra qualquer lugar Mas tentar ficar com o movimento... Mas manter os cuidados também Os cuidados pra você... Exatamente Então não tivemos que ficar de quarentena Até o dia 18 eles pediram que a gente fique de movimento restrito Mas se o teste der positivo Provavelmente aí a gente tem que ficar de uma quarentena super restrita Mas eu acho que eu não tô com sintoma O meu bolão é que nós vamos dar negativo Vamos dar negativo Mas galera, cutucar o cérebro com o cotonete Isso tá me dando uma agonia só de pensar que eu vou ter que fazer isso Tá me dando... Mas tá tudo certo E até aqui foi tudo bem organizado O rapaz que foi confirmado Passou o nosso contato pro hospital O hospital mandou a mensagem E entrou em contato com a gente por telefone Perguntando se nós tínhamos algum sintoma E pediu que a gente fosse... E falou, né? Que ia mandar uma mensagem com a data e o horário pra gente fazer o exame E por SMS a gente recebeu a data e o horário E eles entraram em contato com a gente ontem E marcaram o exame pra hoje já Então vamos lá fazer, tomar o cotonetado Recebemos um saquinho com alguns itens É pra... Parece que é um avental Duas máscaras Um... Um lencinho E um panfleto Será que a gente tem que vixar agora ou quando chegar lá? Não sei Vamos esperar chegar lá E tá escrito aqui, olha Personal Pack Galera, o motivo da gente... Minha máscara tá... O motivo... Olha como é que eu fico de máscara O motivo da gente tá fazendo esse vlog É... O que a gente quer mostrar O quão organizado tá sendo tudo, sabe? A gente tá impressionado que tipo Um pega, já dá o contato pra outro E assim vai levando até achar todo mundo Tá ligado? E isso aí eu tô achando sensacional Tô achando a organização dessa parada muito massa Eu tô lendo um pouco melhor sobre os panfletes que estão aqui Um deles explica como é o teste O que que acontece durante o exame Que eu não quero ler que eu já tô agoniado E o outro fala sobre isolamento Sobre o seu próprio isolamento O que que você deve fazer Como agir durante o corona, né? Que é a maioria que a gente já sabe Eu queria saber se isso aqui é um saco... Eita Eu queria saber se é um saco de lixo Esse é um vental... Não, é um saco de lixo São dois sacos de lixo Senta lá na cadeira, amor Não, o cara de férias me chama pra ele preparar em quatrocentos Não, mas de sentar lá pra poder te ver Oi, Link, você quer se sentar lá? Sim Nós estamos vendo quando eu estou lá, certo? Sim, nós não gostamos Eu estou brincando Não se preocupe, mas é o problema Eu vou fazer um trussol, eu vou fazer um pouco de luz Um pouco de luz Um pouco de luz Finalizamos agora o teste Demorou um total de oito segundos É, foi bem rápido Eu estava mais desesperado do que eu deveria estar pro teste É ruim É É assim, dá uma coçadinha Meu cérebro tá coçando agora Não, ele tá coçando muito Tá exageradíssimo Olha a minha máscara, gente Com a barba Desdorei como é que fica Mas foi bem de bom o teste Ele falou que chega de dois a três dias pra chegar o resultado Continuar O resultado vem por SMS também É, e a gente continuar com a restrição, né? De movimento e essas coisas É isso aí, galera A gente aproveitou a restrição, pra falar a verdade Pra dar uma ajeitada na nossa casa Não sei se vocês já viram o vídeo Não sei se a gente postou ainda Quando a gente postar esse vídeo Caralho, olha a máscara Não sei se tá no ar ainda Se vocês já viram Ou se a gente não postou ainda Mas a gente refez todo o escritório E vocês vão ver lá Nossa, a gente ficou muito empolgado Muito legal, né? Muito da hora Então se você não viu ainda Vai lá ver E se ainda não foi postado Espera que vai postar Nossa, eu corto minha cabeça toda ali Mas é isso aí, galera A gente fica por aqui, eu acho Não, fica por aqui não A gente não vai falar sobre o resultado? Ah, é? Quando vier o resultado? Verdade Daqui uns dois dias a gente faz outro check-in Pra falar pra vocês como tá Fechou então, falou Galera, acabamos de levantar 9 horas da manhã Ficamos na cama até tarde hoje Porque tem live às 11 horas, né? Isso Por isso a gente ficou até tarde Às 10, amor Enfim E aí a Stephanie recebeu agora O resultado do teste dela, gente Não olhei ainda E ela não olhou ainda A gente já pegou o celular Pra poder mostrar aqui Vamos ver Tenho certeza que vai dar negativo Mas vamos ver o que foi Não é É aquele que eu tive Em contato próximo com alguém Que testou positivo É Então foi Mostra aí Esse aqui, galera Esse a gente tá recebendo vários desses Ou muitas pessoas estão falando Que teve contato próximo com a gente Ou Tá bugado o site É, o que a gente imagina É que a cada mensagem dessa Que a gente recebe Dizendo que No meu caso, Stephanie Você esteve em contato próximo Com alguém que testou positivo A cada mensagem É uma pessoa Que esteve em contato próximo Testou positivo E passou o nosso telefone Entendeu? É, provavelmente Todo mundo do time Que tem um outro time ainda Enfim Nossa, é Opa Eu acho que agora o meu teste Esse número Vamos ver, galera Eu acho que esse é o meu Vamos ver se é o meu mesmo Mas eu acho que Vamos ver Não é esse Aqui Tá seguro Deixa eu ver a mensagem Muito bom, Mody Se tiver alguns sintomas, se o Lincoln tiver Eles falam com a terceira pessoa Que pode ser outra pessoa que deu Mas fala aqui que se eu tiver Com algum contato Algum sintoma, esperar 48 horas Só que eu devo continuar com os movimentos restritos Por 14 dias Desde o último contato, que foi No dia do jogo, então 14 dias Não, é até dia 17 Até hoje, até hoje dia 17 De qualquer forma O país entra no lockdown novamente, mas estamos Safes Você está safe A querida aqui Recebeu a mensagem do Covid às 9 da manhã Eu já estava preocupada São 7h50 da noite Eu já tinha recebido O Lincoln recebeu Tipo, de manhã, na hora que a gente levantou Era o que, umas 9h30, 10h Que a gente ficou até mais tarde E aí são quase 8h da noite E eu não tinha recebido Daí eu vim aqui ver Aí eu recebi E aí? Às 9h30 Negativo, né? Negativo 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 Nós detecta o Covid-19 Top Então estamos safes Vamos dar o tchau para a galera? Já dá o tchau aí Então é isso, gente Olha, quero confirmar E dizer que realmente foi muito organizado o sistema aqui de testes e tal Então só para reformular É muito organizado mesmo o sistema deles O que acontece é Por exemplo, o Lincoln Está com sintomas Ou, é, está com sintomas de Covid Ele vai lá e faz o teste No que ele faz o teste Eles perguntam Ah, tem como você pôr aqui uma lista Do nome e número de telefone das pessoas Só se você foi positiva É, se você está com sintomas Está positivo de Covid E aí eles pedem Põe aqui o nome O número de telefone das pessoas Com quem você teve contato nos últimos dias Que a gente vai entrar em contato com essas pessoas Aí, tá Ele vai e escreve lá Stephanie Keres E o meu número de telefone Aí eles vão e me mandam essa mensagem Que a gente já recebeu um monte, né? Dear Stephanie You are in close contact with a person who has Covid-19 E aí Um tempo depois Às vezes no mesmo dia Eles ligam pra gente E perguntam Ah, você está tendo alguns sintomas? Tal Você pode vir aqui fazer o teste? Podemos Beleza Então a gente O hospital avisa que vai mandar um SMS Com a data O horário E o local Pra fazer o exame E aí no mesmo dia Muitas vezes eles marcam para o mesmo dia Ou pro dia seguinte E aí você recebe uma mensagem Confirmando isso, né? A data, o horário e o local Você vai lá É super rápido Em, sei lá, muito Cinco minutos A gente fez os dois testes E é muito organizado Quem vai de carro Não precisa nem sair do carro Pra fazer o exame E é isso E aí no dia seguinte Em dois dias Na verdade Você recebe o resultado Então assim, ó Mamão com açúcar Muito fácil Muito tranquilo O teste horrível, né? Igual vocês puderam ver aí É péssimo Mas é muito bom O sistema O que você achou? A experiência foi Achei muito organizado Muito top Tem muita gente que reclama Do sistema de saúde aqui da Irlanda De Limerick principalmente Que a gente ouve mais Realmente, lógico Sempre tem alguma coisa pra melhorar Mas Em relação a essas Essa temporada de Covid Tá jóia Limerick pode continuar Que tá muito bom Então é isso, gente Não esquece de deixar um like E um comentário aqui embaixo Quem não tá inscrito ainda Não sei por que Já se inscreva aí Não esquece que toda sexta Tem live, hein? Então é isso Um beijo Tchau